Meus amigos do YouTube, bem-vindo vocês aí novamente, aí mais um vídeo aí pra vocês se deliciar aí com as paisagens aí da Suíça. Meu nome é Jair José Pereira, eu moro na cidade de Lausanne na Suíça, próximo a Genebra, 60 quilômetros de Genebra praticamente, pra quem não me conhece, e faço vídeos dos lugares onde eu vou passear, da Suíça, da França, da Europa e em todos os lugares. Gosto de fazer vídeo e pra mim é um hobby. Tô fazendo mais um vídeo aqui, quem tá seguindo a sequência, quem não tá, vai aí na playlist e acha a playlist chamada Tessan, que em italiano é Titino, a parte da Suíça onde se fala a língua suíça italiana. Então galera, após ter feito esse passeio maravilhoso aí que a gente fez nessa região turística, uma região muito inusitada, diferente, com casas de pedra, com um diferencial completamente único desse lugar. É Vale Versasca, na parte La Vertez, se eu não estiver bem enganado o nome agora, e muito, 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 muito bonito, turístico, diversos lugares pra se passear. É impossível você fazer todos os lugares predestinados assim num dia só, você não consegue, porque é muita coisa bonita. Estamos descendo, é uma serra relativamente grande, assim, sinuosa. Ao meu lado direito fica, né, o Vale Versasca, que é onde tem uma barragem, logo ali na frente a gente vai passar bem do ladinho dela. Eu não quis parar porque tava muito fluxo de veículos descendo já a final de tarde, o pessoal que vai fazer turismo ali tá vazando tudo ali. Então eu procurei me adiantar um pouco pra não ficar preso no fluxo de veículos da descida da serra. O tempo já tava chuvoso, e o movimento começando a descer, e era sujeito a ficar aí e pegar tráfico aí de pessoa descendo, e também eu estava cansado, tava com sede, com fome. Apesar que eu parei num lugar um pouco antes aí no vídeo, e a gente fez um pequeno lanchezinho, tomei uma água gelada ali, pra continuar descendo. Bom, estamos na parte perto de Locarno, perto de Brissago, onde eu fiquei no hotel, né, do lado do Lago Marjore, um lugar muito bonito. Pra quem não sabe, essa gravação está vendo pós o vídeo, canso, eu sempre explico, porque durante a viagem é muito cansativo você dirigir, prestar atenção. Tem outras pessoas no carro, às vezes eu levo os cachorrinhos, eles ficam chorangando, que querem descer, tem um ar-condicionado que faz um barulho enorme, porque a câmera fica bem próximo à saída do ar, então fica aquele barulho. Então eu faço essa gravação editada após o vídeo, mas eu acredito que não altera muito. Alguns vídeos tem trechos que eu estou narrando, e outros pra melhor e mais conforto na minha viagem, eu prefiro fazer a edição pós o vídeo. O passeio foi excelente, a água era muito gelada, bastante gente curtindo, e também tinha muitos lugares que eu queria poder ter ido, e vou ficar pra uma próxima vez. Porque o tempo passa muito rápido quando a gente está se divertindo, é muito legal, é muito gostoso, curtir a natureza, um ar puro, fresco, divertido demais, e além do mais, conhecer coisas que você nunca viu, coisas que você pegasse em ti, cheiro das ervas que você nunca sentiu. Inclusive eu até achei louro lá, viu? Achei louro no mato lá, e trouxe pra temperar um feijãozinho brasileiro carioca, não podia deixar de vir, né? E outras coisas que a gente encontra, dente de leão pra fazer salada, ervas da montanha, muita coisa legal, muita coisa legal mesmo, parecendo um tipo índio, catando aí as ervas na montanha e curtindo a natureza. Sempre procurando deixar tudo sempre limpo, nunca, olha os ônibus aí pra vocês verem de turismo, tem muito, olha, esse carro aí é tudo turista. Sempre procurando deixar tudo limpo, não deixar sujeira, nada. Vocês viram aí os motorhome, que eles vêm aí bastante, porque é uma área muito frequentada por turista. Quem gosta de natureza, como eu, que preferi a parte de mato, montanha, cachoeira, de que cidade. Então, eu acho que cada um dos dois tem a sua beleza, mas eu prefiro mais a parte da natureza mesmo. São lugares que eu nunca vi, lugares que apenas vi em filme, só sonhei em ver, e agora ter essa oportunidade de sentir, chegar perto, isso me deixa muito feliz. Como vocês podem ver, são sequências direto de túnel, há muitos túneis. A estrada, olha só lá, a barragem que eu tô falando pra vocês. Essa é a barragem de Verzasca, é uma barragem muito grande. Olha só que curvinha fechada. Ela é bem sinuosa, essa pista. Quanto mais a gente vai se aproximando pra chegar em Locarno, vai ficando mais sinuosa ainda a pista. Eu tô com pneu de neve ainda, no caso, então ela ajuda, tem uma frisagem bem melhor na chuva, então é a aderência muito, muito ótima, muito boa. Embora a velocidade aí seja bastante baixa. Aqui a gente tá passando, olha lá, pra vocês verem o tamanho da barragem. É inacreditável, gente. É uma coisa espetacular. É enorme, é incrível a engenharia que chega a ser um negócio desse. A gente vai chegando perto, assim, a gente vai ficando pequeno, literalmente pequenininho, porque não dá de ver no vídeo a imensidão que é essa barragem. A quantidade de água que deve ter lá é incrível. E a gente vai descer agora. Vão descendo, vão curtindo. Vocês vão vendo aí, beleza? Vão vendo aí. Vão quer ver a estradinha, muito legal, muito legal mesmo. Vocês vão vendo aí os carros. Vão, ela é estreita, bem sinuosa, mas é gostosa de andar. Sem pressa, passeando bastante. E tem uma... é que a visão que a câmera dá na frente, a gente não consegue ver a cidade lá embaixo. Vai dar pra ver um pouquinho, algumas frestas, mas a gente vai tá bem no alto pra gente conseguir ver a cidade de Locarno. Muito legal o passeio. Gostei pra caramba, pretendo voltar. Eu fiquei impressionado mesmo com a cidade de pedra, com a... aquelas... casa, aquelas vilas feitas com pedra. Nossa, aquilo deve ser muito antigo. Ó, e se vocês repararem, daqui a pouco vocês vão conseguir ver o Lago Marjori. Lá embaixo, olha como é bem sinuosa a estradinha. É gostoso, parece uma estrada... parece não, né? É uma estrada bem turística, né? Frequentada principalmente por turistas. Moradores também, evidente, mas é... finais de semana, dias ensolarados, tem muito... é... frequentada por turistas. Lá embaixo, estão chegando já praticamente na cidade de Locarno, próximo ali. São várias cidadezinhas, né? Grudada, não dá pra dizer. Eu falo Locarno, que é a maior ali que tem, pra gente se localizar melhor. E o pessoal, alguém que às vezes gosta de procurar no Google Mapas, achar isso aí. Estão vendo lá? O lago lá? Lá no fundo, o Lago Marjori, romântico, bonito, imponente, turístico. Olha só, gente, essa casa. Olha só que coisa antiga. Meu pai. Tudo feito de pedra, encaixadinho. Era uma cultura deles, antiga. Olha isso aqui, olha lá do esquerdo. E essas muros. Cara, você não viu um barraco. Olha só isso aqui, olha. Isso é secular. São coisas do início da Suíça, no início que... Da era romana ainda, é... Dá pra contar muita história em cima dessa bandeira da Suíça, lá pendurada, porque dia 1º de agosto aí foi a festa da Suíça, né? A festa nacional. Então ainda tem casas com a bandeira simbolizando. Então o jeito é muito secular. São muita cultura, muita coisa pra você conseguir falar tudo num vídeo. Aproximadamente eu rodei nesse dia aí, ou 900 quilômetros pra vir e voltar. Andando, girando, rodando. E... Muito legal. Conheci bastante coisa interessante. Tô passando pra vocês. Faço esses vídeos com bastante carinho. Só pra vocês dar um joinha. Curtir, comentar, perguntar. Eu leio todos os comentários. Todos os comentários eu tô lendo. O que forem perguntas, algumas perguntas que eu achar que é uma pergunta, eu respondo. Dúvidas também. Que eu souber, eu respondo. Olha como é fechado essas curvas. Olha a placa lá, tá vendo? Sobre os turismos. Eles têm bastante aviso. Falando pras pessoas tomarem cuidado nesses passeios aí. E não se abusar da adrenalina aí. Porque muita gente acaba se machucando. Volta carregado em maca e helicóptero. Então tem vários avisos explicando. Porque é como eu digo, né? É a ousadia do ser humano sempre procurar mais. Olha aí o nome de Gordola. Parece que era isso que eu vi na placa, né? É onde tá essa cidadinha. Então é tudo meio que juntinho aqui de Locarno, Briçago. É muito, tudo muito próximo. Então a gente tá numa rua, de repente já tá numa outra cidadinha. E é muito legal. O dia não tava aquela coisa brilhante mesmo do sol brilhante. O vídeo sai um pouco meio que escuro. Mas é a sensação do tempo, do dia. Embora tenha passado um dia bem bacana. Deixou pra chover um pouco mais à tarde. Aqui, ó. Você pode ver aí, ó. Ver o Zasca lá em cima. O pessoal fica muito em hotéis aqui nas proximidades. E depois pega ou ônibus ou sobe a pé. Ou vai fazendo, mochilando por esses lugares de trilhas. Lugar é que não falta pra você passear, curtir. É muito bacana. O pessoal invade mesmo esses lugares. Eu gostei bastante de... É... Da água em si lá em cima. Ser bem limpinha. Ser cristalina. E essa cor de esmeralda que eu nunca tinha visto numa água bem diferente. Vi uma cor semelhante na barragem de Morri. Que também tem vídeo aí no canal. Que era um azul turquesa. É muito... É... Único esses lugares. Beleza. Estamos saindo agora da cidadezinha aqui. Então vocês podem olhar um pouco as características. Tem bastante hotéis. Pousadas. Estacionamentos. Essa parte, elas são... É... Toda... É... Cultura italiana. Praticamente, né? Mas tem outros aí. Tem portugueses. Tem alemães. Tem austríaco. Tem franceses. Mas é... Predomina-se a parte italiana. Então pra vocês darem uma olhada. Final de semana. Domingão. Como é muito caro manter as coisas abertas na Suíça. Poucos lugares você encontra aberto no domingo. Alguns hotéis e poucos restaurantes. Eu acho particularmente... É... Já tô me acostumando. Porque tem que planejar pra você ter um... Um roteiro pra você comer e jantar. Alguma coisa. Porque senão você fica sem almoço e sem janta. Porque você não consegue encontrar determinados lugares. Onde você quer almoçar ou jantar. Então você tem que se programar, procurar, pesquisar. Porque não é em todo lugar que você tá que você vai encontrar algo pra comer e jantar a todo tempo. Como é no Brasil, nas regiões turísticas e em outros países também. Que você encontra tudo aberto o tempo todo, 24 horas à disposição em lugares turísticos. Aqui é bastante diferente. É muito caro manter um funcionário trabalhando. É muito caro manter um lugar aberto nos finais de semana. Então, eu acredito que tem um pouco esse ponto negativo nisso aí. Os postos de gasolina, alguns abertos. Com aquelas coisas tradicionais de lojas de conveniência. O básico e descartável. Mas, espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar. Tem mais vídeo pela frente. A gente vai passar lá no próximo. Onde praticamente começou a Suíça. Lá em Artendorf. Artendorf. Onde gira em torno a lenda de Guilherme Tell. Tá bom? Fica aí. Segue o playlist meu ali. Tessã e tal. Que vocês vão ver os outros vídeos. Tô adorando o pessoal comentando aí, hein? Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Um grande beijo pra mulherada que tá curtindo. E fique ligado aí. Que vai aparecer bastante coisa nova aí. Tá bom? Tem bastante coisa bonita pela frente. Me acompanha. Segue aí. Todo dia tem vídeo novo no canal aí, hein? Não vou deixar de postar pra vocês verem. Um abraço. Tudo de bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.